Alessandro. Boa noite, Chico aqui. Quem fala é o Alessandro. Oi Alessandro. Eu tenho uma dúvida que talvez para a maioria das pessoas seja óbvio, mas para mim não é. Tá bom. Eu piloto moto já faz dois anos e três meses e as únicas motos que eu tive contato foi uma moto da autoescola, que a gente só piloto ali naquele pátiozinho e saí da autoescola, peguei logo uma C-bomba, a CB300, que apesar do apelido, graças a Deus, ela está me atendendo bem, né? Na época que eu comprei, não acompanhava seus vídeos, não sabia o histórico da moto, mas enfim. A minha C-bomba, ela tem freio a disco na traseira e na parte da dianteira. E eu venho pesquisando já outras motos para comprar daqui uns dois, três anos e tem motos que eu tô me interessando bastante, mas tem o freio a tambor na traseira e tem muita gente que critica o freio a tambor, falando que não é bom, que se puder pega uma pelo menos com freio a disco e uma que eu me interesso muito é a NK-150, mas tem o freio a tambor na traseira. Você acha que eu vou sentir tanta diferença assim na frenagem, eu que tô acostumado com freio a disco e pegar uma freio a tambor? Porque tem gente que fala que vai sentir muita diferença, já que eu tô acostumado com freio a tempo de risco. E ou você acha que é indiferente? Ou é pouca diferença? Desculpa, essa pergunta é boba, mas é que como eu tenho pouca experiência com motos, eu gostaria de comprar até uma NK-150, mas tem aquele freio a tambor na traseira. Aí por isso que a Crosser tá sendo minha preferida, porque a Crosser não é freio a tambor, né? Um abraço. Ah, e lembrando que a moto que eu tô pesquisando para um futuro próximo é deslocamento urbano, ir para o trabalho, faculdade, visitar a namorada, essas coisas assim. E eu tenho 1,82 de altura, então acho que uma Crosser ou uma NK seria interessante para o deslocamento que eu tô tentando fazer. Alessandro, sua pergunta é muito pertinente, não é boba, é pertinente e muito, principalmente para quem tá começando. E sim, tem diferença, dá bastante diferença. Tem gente das antigas, né? Os tiozão lá. Ah, não tem não! Tem sim, tá? É melhor sempre freio a disco, senão não era evolução. Aí tem gente que diz, ah, mas por que que caminhão tem freio a tambor? Pô, velho, é uma discussão que a tem com esses caras que é igual a falar com terraplanista, entendeu? Quando o cara compara o freio de um caminhão com o freio de uma moto. Aí você tá discutindo com o terraplanista, você dá tchau e deixa o cara falando sozinho. Mas sim, tem diferença em muita, né? O freio a disco é melhor do que o freio a tambor, ponto final. Só que eu indico sim a NK150 e eu indico sem medo, não tenho restrição nenhuma, zero. Por quê? Porque ela tem ABS na dianteira e ela consegue ser até 4 mil reais mais barata do que uma Crosser. E ela tem as mesmas especificações de uma Crosser, mesmas. Painel completo, 12 cavalos, o torque é praticamente o mesmo, ela tem o mesmo conforto, tem freio ABS na dianteira, ela tem, já tá toda preparada pra você colocar lá o suporte do celular pra poder trabalhar no aplicativo, com a vantagem que ela já tem a tomadinha USB. A Crosser tem a tomada 12 volts, mas você tem que comprar um adaptador, enfim. E as duas tem um acabamento muito bom. E ainda digo, e eu estou cravando, o acabamento da NK150 é melhor do que o da Crosser. Eu digo isso porque eu já testei uma, eu tenho inclusive um patrocinador que é Guimarães de motos, que já me cedeu a moto pra poder pegar, só que tá chovendo muito aqui em Salvador, não tá dando pra fazer teste. E já tá chovendo há muito tempo. E vou mostrar em detalhes, pra vocês verem o acabamento da moto, o acabamento dos punhos. A moto é muito superior, ainda tem aquela, a tampa do tanque do tipo aviação, que a Cross ainda não tem. Então, ela conseguiu ter um acabamento melhor por 4 mil a menos. Qual é o ponto negativo? O freio a tambor. Mas por que que eu não desqualifico a NK150? É um pênalti da JTZ, tá? Pênalti assim, bizarro, tosco. Os caras podiam ter trazido uma moto com freio a disco na roda traseira. Mas é tosqueira da JTZ. O Joca é tosco mesmo. É um cara tosco. Então ele prefere trazer uma moto pra gente dizer, poxa, com tudo, é, tem um freio a tambor. Aí ao invés de dizer assim, pô, a moto tá ótima, cara. Tá massa. Mas não, tem que botar uma bosta de freio a tambor. Mas isso, Alessandro, não desqualifica a moto. Por quê? Porque você tem o freio ABS na dianteira, que esse é o que freia a moto. Entendeu? Esse é que vai frear a moto. É o freio dianteiro que para a moto. E ele que vai salvar a tua vida. Então o freio traseiro a tambor é ruim? É. A Cross é melhor do que a NK? Sim, é melhor. Mas você prefere pagar 4 mil a mais pra ter a Cross é? Ou pagar 4 mil a menos? E dependendo da promoção, ainda tem emplacamento grátis. Até amanhã, a Guimarães tá vendendo essa moto com mil reais de bônus em emplacamento grátis. Talvez a JTZ, ela, eu espero que sim, né? Ela continue com essa promoção até dezembro. Eles tão dando mil reais de bônus, que é desconto, com emplacamento grátis. 4 mil reais mais barato do que uma Cross. Aqui você ainda vai ter que pagar emplacamento. Então, cara, nessas condições eu prefiro a NK. Entendeu? Mas a Cross, sem dúvida, é melhor. Por causa do freio a disco na roda traseira. E só por isso, tá? Só por isso. Porque se falar, ah, vai quebrar. Não, não quebra. NK 150 não quebra. Tem a mesma durabilidade. A gente sabe que Yamaha é espetacular em durabilidade. mas a Royal, a Raul Ju também. E aí, se você falar em quantidade de concessionários, cara, aqui em Salvador, pelo menos, Raul Ju tem duas. Yamaha só tem uma. Entendeu? Então, pense bem, tá? Então, eu recomendo a NK. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão aí embaixo. Seja membro. Muito obrigado.